Eu acabo de receber uma informação, essa informação vem lá de Alto Alegre do Maranhão que registrou o machado de um homem morto, um corpo. Já nas primeiras horas de hoje, o fato aconteceu no Residencial Ville. Segundo informações, o mesmo era usuário de drogas e a causa da morte poderia ter sido uma overdose ou infarto. Mas a polícia também não descarta a possibilidade de um homicídio. Até mesmo porque tinha uma perfuração de tiro nas costas. Então o cara foi assassinado em Alto Alegre do Maranhão. Essa é a foto da vítima, o corpo foi já recolhido pelo Instituto Médico Legal. Então as informações que acabam de chegar é que um homicídio foi registrado em Alto Alegre do Maranhão que me acompanham lá, tanto pela televisão quanto também pela rádio. Rapaz, meu Deus, hein?